Rádio Pachola Rádio Pachola Eu gosto de ver o Kahneman jogando. Ele é um jogador vencedor e importante para a gente. Ele transmite essa garra e vontade de vencer para o grupo. Aí Renato Portaluppi falando de Kahneman, falando de Churim e falando dessa tal da raça argentina que os jogadores gringos têm. Kahneman que foi alvo de uma semi-polêmica aí nos últimos tempos que teria alguma coisa aí com o Renato Portaluppi. Enfim, andou-se falando sobre isso. Mas aqui a gente se fala de futebol, né Dudu? E essa fala do Renato Portaluppi sobre o Kahneman, o que te parece? É cara, eu acho que o Renato está corretamente, né? O argentino geralmente come mais grama do que a gente, né? É, no geral, né cara? Eles têm uma raça, uma gana diferente e é muito importante isso, cara. Eu acho que foi uma coisa que até que faltou lá em Santos, foi isso, né cara? Acho que talvez com... é difícil falar isso, mas enfim, essa vontade aí do Kahneman e tanto do Churim também agrega muito ao time, né cara? Até pra sair daquela apatia e tal que aconteceu lá em Santos, que tanto se preocupou. Mas eu concordo plenamente com o Renato. Os argentinos que a gente pegar na história do Grêmio até são raros os casos de argentino que tenha dado certo, né? A gente tem aí alguns uruguaios, paraguaios que deram certo no Grêmio, né? Agora, argentinos, cara, olha, tu lembra de algum caso, tirando o Kahneman agora, de argentinos que vieram e fizeram sucesso mesmo? Difícil, difícil, cara. Difícil, né? Difícil, difícil. Até a galera da live se lembrar de algum nome aí, de um jogador que fez sucesso. É porque daí se tu for ver, pô, tem o Bertolho da vida, tu veio aí, entendeu? O Alan Ruiz chegou aí, mas eu quero sucesso, quero jogador que deu certo. Ah, ou o Maxi Lopes até... O Xuxa? É, tem que ter o certo, né? Mas é, né, cara? O amigo do Mauro Icardi, grande Maxi Lopes. Seguindo por aqui, o Renato Portaluppi falou... Juan é um jogador da base que trouxemos para os profissionais. Não vem jogando tanto porque o Grêmio tem grandes zagueiros, mas ele também é. Tem bastante qualidade. Falei para o presidente que ele e o Tonhão vão ser a dupla de zaga do Grêmio no futuro. Renato falando aí sobre a zaga tricolor e os garotos da zaga. Ontem eu escutava em um FM da vida, ô Doduro, que o Grêmio tem quatro zagueiros bem experientes nas primeiras quatro posições ali para zagueiros, né? Jeromeu e Kahneman, dupla titular. E a dupla imediatamente reserva, até pouco tempo atrás, era David Brás e Paulo Miranda. Hoje há quem duvide, há quem coloque o Tonhão como opção junto com o David Brás na terceira ou quarta opção ali da zaga. Mas o fato é que dos seis zagueiros que o Grêmio tem, quatro são experientes e bem experientes, né, Doduro? É, cara, eu acho que nessa fila aí o nosso Antônio ganhou a vaga, né? O Tonhão passou o pau lá. É, eu acho que passou e está passando o David Brás também, cara. Tu acha? Eu acho, cara. Eu não tenho todo esse amor pelo David Brás e acho que ele tem um pezinho no domingo que me preocupa. Às vezes ele tem umas escolhas meio estranhas, assim. Mas são boas opções, né, cara? O grupo do Grêmio é bem rechado, cara. É um grupo bem coeso, assim, praticamente todas as funções. E na zaga não é diferente. Na zaga o Paulo Miranda está perdendo essa vaga aí para o Tonhão já há horas. E vamos ver o que ele vai escolher para quarta-feira caso o Jeromel não jogue, né? Eu acho que ele vai de Tonhão, né? O problema é ver se o Tonhão vai sentir o peso do jogo ou não. Porque é um jogo difícil, né? Ainda que não tenha torcida, mas é um jogo de uma pressão psicológica muito grande. E aí talvez o David Brás esteja na frente muito por conta disso, César. Sim. O Juan aqui, que até o foco da fala do Renato Portaluppi ontem, o Juan não foi mal, ele foi bem. Mas eu ainda vejo algumas questões de posicionamento no Juan em determinadas jogadas. Às vezes aquela bola aérea que o Juan tem que se posicionar um pouco melhor, né? A jogada de contra-ataque, quando é para fechar a jogada no contra-ataque, ele ainda precisa ter algum melhor posicionamento. Eu lembro de uma jogada ontem que ele foi espanar a bola para frente, né? E acabou o Robertson tirando dele e ele recuperou depois na velocidade. Mas isso é questão também de tranquilidade, posicionamento, saber sair com a bola. Pequenas questões que eu acho que podem ser lapidadas aí no Juan. Mas é um bom zagueiro, um baita de um zagueiro, né, Dudu? É, cara, eu concordo plenamente com o que tu falou, cara. Ontem acabou fazendo umas escolhas... Até no gol do Atlético, ele deu uma espanada errada ali em cima do Cortez, né? E acho que tá pro lado, tá com a lateral, não é, filho? Acabar sempre tocando pra frente ali, pode gerar ou pegar todo mundo com as calças na mão, né? Que tu dá um balão, aí tu tem um volante alto do outro lado e tu tá com o time todo indo, tu acaba tomando conta. E ontem até nesse balão que ele acaba ganhando no corpo do cara ali. Foi um erro do Paulo Miranda, que ele erra o tempo da bola e acaba saindo pro cara, né? É, a galera tava falando antes de argentinos e surgiu dois nomes aí, Dudu. Olha só, o Alejandro Sabela, né? Técnico argentino que acabou falecendo, né? Ele era banco do Valdo, se eu não me engano. Bom, também ser banco do Valdo, né? É, não é demérito. Não é nenhum demérito. E outro nome que surgiu, Sebastián Sarra, goleiro de 2007. E aí? O Sarra entregou a rapadura lá contra o Figueirense lá, que ele faz gol, depois entrega a rapadura. Né? Mas foi um bom goleiro. O Grêmio teve uma leva de argentina aí que eu vou te dizer. Os argentinos sem sangue, só o Grêmio conseguia fazer isso. Pois é. Escudeiro. Cara, o Escudeiro, cara. O único argentino introspectivo de todos. Barcos surgiu aqui como o nome de argentino. O Barrios, né? Agora o cara lembrou muito. O Barrios, né? O Barrios, é. Que é meio argentino, meio paraguaio, né? É. Ele é argentino de nascimento, mas naturalizado no Paraguai. Central avante campeão da América, fez gol e tudo mais. Saudades de papitos. Os caras falaram aqui do Barcos, Barcos, cara. Tipo assim, o Barcos, cara, eu confesso que eu fiquei muito feliz quando o Grêmio contratou o Barcos. Mas depois ele aqui, meu, não me convenceu muito o Barcos, cara. Gente boa, mas, cara, não me convenceu. Não, não. O Barcos é aquilo que eu tava falando antes da questão do centro avante e seus gols de importância. Ou não, o Barcos, num jogo contra o Guarani de Venancio Ares, pedia música. Ele chegava no Granal, sumia. Ele não era muito aquele cara de decidir. Ele era o cara do terceiro, do quarto gol. Não era o cara do 0x0 que ele ia e fazia um gol. Não, mas ele, enfim, não me agradou, não, o Barcos, cara. 350 likes redondinhos por aqui. Vai deixando o like, gurizada. Vamos deixar um outro número redondo, que é mais bonito ainda. 500, vamos chegar a 500 likes aí, você nos ajuda. Ainda temos 20 minutos de programa. Vai ser uma barbadinha pra vocês. Quem não deixou o like, ainda vai deixando, pra gente poder bater essa metinha aí. Uma audiência que tá bem bacana, cara. Eu pensei até que a gurizada ia nos largar, mas não nos abandonaram. 28 de dezembro, vocês estão aqui com a gente nessa segunda-feira. A última segunda-feira do ano. Valeu, rapaziada, pela audiência. O Eduardo Martinaz, o membro da Rádio Pachola, membro sempre com prioridade por aqui. O Barcos não foi grande coisa, só fazia gol em time fraco, concordando com o Dudu. Isso aí, isso aí. Informação, César. Vai, dale. Já estou pedindo o meu almoço. Vai daí. Grande, Dudu. Última fala do Renato por aqui, ó. Ele, o Alisson, se machucou naquele jogo contra o São Paulo, ainda lá no Morumbi, pelo Brasileirão. Onde falaram que não foi nada. Ele ficou só de muletas, mas não foi nada. Renato aí, ironizando a questão do Alisson, da galera que falou que não foi nada, que nem bateram no Alisson, nem caçaram o Alisson. Ele ficou só de muletas, né? De vez em quando, Dudu, quando te dá na telha, assim, quando te dá vontade, tu também, né, pega a muleta pra andar por aí, mesmo que não esteja machucado, né, Dudu? Ah, é. É normal, né? Tranquilo? Pelo amor de Deus. Olha, cara. E o Renato tem toda a razão mesmo, cara. Bateram no Alisson aquele jogo. Foi um absurdo. Tomou uns três pisões, assim, olha, cara, foi triste de ver, cara. E deu no que deu, né, cara? Até que ele ficou todo esse tempo aí parado. O jogador da importância dele. É difícil, cara. O cara fica três meses parado, dois meses parado. E é brabo, cara. E não receber nem falta, sabe? E o jogador adversário não ter um cartão nem nada. É complicadíssimo. Já que estamos falando de...